Ele está presente Ele está presente Na tribulação Ele está presente Ele está presente Na angústia do irmão Ele está presente Ele está presente No desamor Ele está presente Ele está presente Quando vem a dor É de Jesus Que eu falo Mestre querido Amado Amado Ele está presente Ele está presente Ele está presente Quando consagro Ele está presente Ele está presente Quando estou Chorando Chorando Ele está presente Ele está presente Ele está presente Mestre querido Mestre querido Amado 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 Quando estou sofrendo Ele está presente Ele está presente Se estou chorando Ele está presente Ele está presente Quando estou ferido Ele está presente Ele está presente Ele é meu amigo Se não tenho voz Para cantar Para cantar Com a minha alma Alguém quer cantar Ele está presente Ele está presente Ele está presente Ele está presente Para me consolar Para cantar É de Jesus É de Jesus Que eu falo Mestre querido Amado Amado É de Jesus Jesus, que eu falo, Mestre querido e amado. Jesus, que eu falo, Mestre querido e amado. Eu sempre colocarei Minha esperança em Ti, meu Pai. E Te louvarei, Senhor, mais e mais. Eu sempre colocarei Minha esperança em Ti, meu Pai. Abre, Senhor, as janelas do céu e vejo o Teu servo de joelhos dobrados, sincero e fiel. Ainda que fique velho e de cabelos brancos, não me desampare, oh Deus. Não me desampare, não me desampare, oh Deus. Eu sempre colocarei Minha esperança em Ti. Minha esperança em Ti, meu Pai. E Te louvarei, meu Senhor, Senhor, mais e mais. Anunciarei as obras de Tuas mãos. Anunciarei todos os dias da minha vida. Anunciarei todos os dias da minha vida. Anunciarei Mestre, a minha vida, oh Deus. Anunciarei todos os dias da minha vida. Anunciarei todos os dias da minha vida. Fique velho e de cabelos brancos Não me desampare, oh Deus Não me desampare, não me desampare Oh, meu Deus Ainda que fique velho e de cabelos brancos Não me desampare, oh Deus Não me desampare, não me desampare Oh, meu Deus Não me desampare, não me desampare Oh, meu Deus Se inscreva no canal 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 Espírito Santo Eu sinto Tua presença Aqui Paz até minha alma Com o salto fogo da glória Faz meu coração sentir Meu coração sentir Espírito Santo Vem tocar em mim E aí Preparado está o meu coração, ó Deus Rei meu e Deus Eu te bendirei Eu te bendirei Espírito Santo Eu sinto Tua presença Aqui Aqui Eu te bendirei Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo Eu sinto Tua presença Tua presença Aqui Tua presença Amém. E eu... E... E eu... A marcha da igreja é pra o Senhor. 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 O povo rodeou pelo caminho do deserto do Mar Vermelho. E assim saíram da escravidão da terra do Egito. E a caminhar vi o grande mar olhando atrás. Mas ai meu Deus, para o Oeste. O povo começou a se apavorar. Mas Deus disse a Moisés, sou eu que vou pelejar. A marcha da igreja é pra o Senhor. 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 Moisés, levante a sua vara e estenda a sua mão sobre o mar. Para que os filhos de Israel a seco possam passar. Moisés, diga ao povo que marche. Moisés, diga ao povo que marche. E atravesse o grande mar pra receber liberdade. É pra marchar, é pra marchar, é pra marchar. A ordem do Senhor é pra marchar. É pra marchar, é pra marchar, é pra marchar. A ordem do Senhor é pra marchar. Mereã, tocou o tamborim. E com as mulheres começou a dançar. Dizendo que o nosso Deus é o Senhor Jeová. Dizendo que o nosso Deus é o Senhor Jeová. É pra marchar, é pra marchar. É pra marchar, é pra marchar. A ordem do Senhor é pra marchar. É pra marchar, é pra marchar. É pra marchar, é pra marchar. a ordem do Senhor a ordem do Senhor... É pra marchar, é pra marchar., é pra marchar... A marchar da igreja é pra o Senhor. A marcha da igreja para o Senhor 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 É pra marchar Então disse o Senhor a Moisés É pra marchar Diga ao povo que marche É pra marchar Vamos marchar É pra marchar Povo de Deus, vamos marchar Jesus mandou você marchar Marcha, marcha Marcha, 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 igreja Marcha Deus Entra no meio do fogo e te faz vencedor Acima de tudo e de todos Ele é Senhor Sua honra e a sua glória não dá pra ninguém É Deus Ninguém consegue Ele deter quando Ele quer agir O homem mesmo estando morto Ele faz ressurgir É mostrar a grande autoridade da sua mão Ele é bem maior do que todo mundo Jesus é também Nuno de tudo Ele opera até mesmo sem deixar sinal Ele passa em sua frente e tira todo o mal Ele pede, ele mata, também faz viver Porque tem autoridade, é dono do poder Ele pega o derrotado e faz um vencedor Para mostrar a imensidão que há no céu, amor Porque Ele é Senhor Meu Deus Não pode nem por brincadeira lhe desafiar Pois Ele é muito poderoso Que outro igual não é Ele pode vir a este mundo pelo avesso O meu Deus Que usa o homem com uma queixada e Ele mata-me O meu Deus Foi Ele quem tocou nas águas e o mar se abriu E o povo atravessou o seguro pela fé E o povo atravessou o seguro pela fé E o povo atravessou o seguro pela fé Ele é bem maior do que todo mundo Jesus é também Ele é dono de tudo Ele opera até mesmo sem deixar sinal Ele passa em sua frente e tira todo o mal Ele fere, ele mata, também faz viver Porque tem autoridade, é dono do poder Ele pega o derrotado e faz um vencedor Para mostrar a imensidão que há no céu, amor Ele é o Senhor Ele opera até mesmo sem deixar sinal Ele passa em sua frente e tira todo o mal Ele fere, ele mata, também faz viver Porque tem autoridade, é dono do poder Ele pega o derrotado e faz um vencedor Para mostrar a imensidão que há no céu, amor Porque tem autoridade, é dono do poder Ele é Senhor Ele é Senhor Ele é Senhor Ele é Senhor O meu Deus O meu Deus As vezes quando me sinto sozinho Vejo distante o caminho Está tão longe pra chegar Preciso alcançar Preciso alcançar minha vitória A alegria vai embora E o que eu sei fazer é chorar Então dentro do quarto dobro os joelhos Conto a Deus os meus segredos Com o rosto sobre a cama Com o rosto sobre a cama A minha alma aquecer A minha alma aquecer Sim, o abraço de Jesus Sim, o abraço de Jesus Me envolver Sim, o abraço de Jesus A minha alma aquecer É, nos momentos mais difíceis Quando acontecem os deslizes E nos faz sofrer então Alguém nos diz palavras que machucam E até causam feridas Abalando o coração Mas em mim eu tanto desespero Decepções e até medo Existe alguém que não nos deixa Prova que seu amor Prova que seu amor nunca se encerra Com a força salvadora Sua mão sempre nos alcança Sinto o abraço de Jesus Sinto o abraço de Jesus Me envolver Sinto o abraço de Jesus A minha alma aquecer Sinto o abraço de Jesus Sinto o abraço de Jesus Me envolver Sinto o abraço de Jesus A minha alma aquecer A minha alma aquecer A minha alma aquecer Não vai terminar assim Não vai terminar assim Isto não é o teu fim É Deus quem te fala E Deus que te fala Toda prova tem limites E a vitória que é indecente É o Deus que te fala É o Deus que te fala Ele já entrou em cena para guerrear Ele já abriu caminho pra você passar Está providenciando água no deserto Pra você tomar Toda prova é um tempo dela terminar Toda batalha é um dia lá Dela se vindar E esta prova que tu passas A que hoje Deus marcou Pra terminar Então canta Cantar Canta Depois chegou o tempo de adorar Não vai ter A sua casa E vai fazer Acontecer Vai dar de volta Tudo em sobro Pra você Vai restaurar Vai libertar Ele vai salvar E vai curar Te preparar Depois chegou E vão ficar E vão ficar sem entender 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 Dizendo Dizendo como é que pode Ele estava pra morrer Desenganando os médicos Sem ter pra onde correr Mas pelo que eu morrer Ele acabou de morrer Ele acabou de nascer Vai ser grande E vai ser grande E a surpresa Vão ficar de boca aberta Eu conto de ação de graças Grande vai ser sua festa Canta louva e me adora Pois hoje na tua história Eu escrevo a vitória Vitória Ele é acima de tudo E de todo Santo Os seus feitos são poderosos Santo Desde o princípio está firme O seu trono Santo A sua força é maior Que a fúria do oceano Santo Ele reina sobre o mundo inteiro Desde as cavernas mais profundas Santo Ele é santo A terra está firme No seu lugar Santo O Senhor reina sobre o mar Santo O Senhor reina sobre o mar Santo Santo Ele é santo Santo Ele é santo Santo Ele é santo 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 Ele é santo Ele é santo Ele é santo Ele é santo Santo Ele é santo 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 Dei ao a que ele merece Ele governa todos os povos Ele merece profundo respeito Os seus relâmpagos iluminam o mundo Tudo de beleza enche o seu tempo Santo, Santo Juntos exaltemos ao Criador Vem dizer que ele é santo Quem é santo? Ele é santo Santo, 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 Santo Diante dele vamos nos ajoelhar Santo, Santo, Santo Meu Deus é santo Ele é santo, Santo, Santo Santo, Santo, Santo Vem dizer que ele é santo Ele é santo, 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 Santo Santo, Santo, Santo Santo, Santo, Santo Diante dele vamos nos ajoelhar Santo, Santo, Santo Santo, Santo, Santo Tu é santo, Senhor Santo, Santo, Santo Santo, Santo Levanta minhas mãos pra te adorar Santo, Santo, Santo Santo, Santo Quantas vezes em sua jornada Ah, que vontade lhe deu de parar A porta para você se fechou Parece que seu coração parou Até disse, Deus não me ouve mais Não, não ouve mais Mas foi porque você se esqueceu De algum momento para os montes olhar Deixe suas lágrimas rolar O socorro para te livrar Em suas mãos Jesus vai te amparar Não, 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 não pare agora Mande a tristeza embora E receba de Jesus a paz Não, 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 não pare agora Mande a tristeza embora E receba de Jesus a paz A sua vida pertence a Deus Para isto Ele te escolheu Fique onde Deus te colocou Exalte o nome do Senhor Não, 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 não really Vá em frente na sua jornada Vá em frente na sua jornada Mesmo que lixare o teu coração Se ficar na posição de Deus Tu irás reconstruir Tudo aquilo que você perder Não, 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 não Pare agora Mande a tristeza embora E receba de Jesus a paz Não, 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 não Pare agora Mande a tristeza embora E receba de Jesus a paz Não, 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 não Mande a tristeza embora E receba de Jesus a paz Não, 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 não Mande a tristeza embora E receba de Jesus a paz Não, não, não Mande a tristeza embora E receba de Jesus a paz Não, 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 não para agora, mande a tristeza embora. Receba de Jesus a paz. Receba de Jesus a paz. Receba, receba a paz. Você pode até ter tudo As coisas mais belas do mundo Mas sem Jesus não dá As pessoas te rodeiam Os amigos te abraçam Mas se não tiver a paz Não dá És um alguém tão sem graça Não tendo alegria na alma De tristeza é só chorar De que adianta o seu trabalho Se no final é só cansaço Sem Jesus não dá Sem Jesus não dá Você não vai conseguir Não adianta nem tentar Que você pode se iludir Ele é a alegria do alimento Levanta o que está querido E lhe dá forças pra lutar Sem Jesus não dá Sem Jesus não dá Se estás sem esperança Só Jesus é a saída Só Jesus é a saída Sem Jesus não dá A nossa vida que é curta A nossa vida que é curta O homem vai E não sabe se volta Sem Jesus não dá Por favor Por favor me escute agora Mande a tristeza embora E vem comigo cantar Vai sentir a diferença Quando ele entrar na sua vida Sem Jesus não dá Sem Jesus não dá Sem Jesus não dá Você não vai conseguir Não adianta nem tentar Que você pode se iludir Ele é a alegria do alimento Levanta o que está querido E lhe dá forças pra lutar Sem Jesus não dá Sem Jesus não dá Você não vai conseguir Não adianta nem tentar Que você pode se iludir A alegria do alimento Levanta o que está querido E lhe dá forças pra lutar Sem Jesus não dá 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 Vai, vai tristeza Sem Jesus não dá Te manda embora Te manda embora Em nome, 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 nome De Jesus Este nome tem poder E traz felicidade Há alguém que escreveu e deixou na lembrança Quem canta seus males espanta Eu ouço alguém dizer Mas enquanto a gente ora, o mal vai embora Depois a gente canta o hino da vitória Porque no nome de Jesus tem poder Vai, vai, tristeza Vai, vai, só saudade Te mando embora em nome, em nome, em nome de Jesus Este nome tem poder e traz felicidade Vai, vai, tristeza Chora, saudade Te mando embora em nome, em nome, em nome De Jesus Este nome tem poder e traz felicidade A tristeza não se vence só em pensamento Calado, triste ou em silêncio Não, não é assim Quando a tristeza volta eu faço oração Depois eu canto uma canção E ela não tem, não tem lugar dentro de mim Vai, vai, tristeza Vai, vai, tristeza Vai, vai, tristeza Chora, saudade Te mando embora em nome, em nome, em nome, em nome de Jesus Este nome tem poder e traz felicidade Chora, saudade Vai, vai, tristeza Chora, saudade Te mando embora em nome, em nome, em nome Em nome de Jesus Este nome tem poder e traz felicidade Vai, 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 tristeza Chora, saudade Te mando embora em nome, em nome, em nome Em nome, em nome, em nome, em nome Este nome tem poder e traz felicidade Chora, saudade Vai, vai, tristeza Chora, saudade Te mando embora em nome, em nome, em nome, em nome De Jesus Este nome tem poder e traz felicidade 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 Chora, saudade Felicidade Se a gente colocar A nossa fé em ação E confiar E orarmos a Deus Deus ouve e responde Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Se a gente colocar A nossa fé em ação Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Se a gente colocar A nossa fé em ação Vai dar tudo certo Sei que a vida não é Só de momentos bons Já é A tempos difíceis Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo A vida é mesmo assim Mas se a gente colocar A nossa fé em ação Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Se a gente colocar A nossa fé em ação Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Se a gente colocar a nossa fé e ação Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Se a gente colocar a nossa fé e ação Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Eu creio que vai dar certo Vai dar tudo certo Vai dar certo Vai dar certo Vai dar certo Se a gente colocar a nossa fé e ação Vai dar tudo E agora a gente vai cantar que já deu certo Já deu tudo certo Já deu tudo certo Já deu tudo certo Já deu tudo certo Porque a gente colocou a nossa fé e ação E deu tudo certo Determine comigo que na sua vida já deu certo Na sua casa já deu certo No teu ministério já deu certo Porque a gente colocou a nossa fé e ação Eu creio que na sua fé e ação E deu tudo certo 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 Obrigado.